Tô com essa queratina aqui também, porque a outra que eu tenho, eu não gostei dela, é uma marca diferente, mas eu não encontro a Daniele, então vai ser essas aqui mesmo. E o que eu queria mesmo era a Daniele Gold, né? Mas como não tem, vai essa mesmo. Pessoal, a outra queratina que eu falei pra vocês, que eu tinha comprado e que também não era que eu queria ainda, que eu gosto, a Daniele Gold, é essa daqui das lojas rede, que eu cheguei lá pra comprar e não tinha. Só que ela hidrata muito o cabelo, eu costumo misturar ela no creme ou na misturinha que eu faço e hidrata bastante, mas ela não deixa o cabelo mais forte, sabe? Com aquela textura que a queratina líquida mesmo de verdade deixa, ela hidrata, deixa o cabelo mais macio. Gente, olha só, esses vão ser os produtos que eu vou usar pra cronograma capilar e tudo mais. Alguns eu já tinha aqui, outros eu pedi minha mãe pra comprar. E tem alguns óleos que vocês indicaram como o óleo de rícino, que eu não consegui achar aqui na minha cidade. Eu consegui o óleo de babosa, né? Da aloe vera, o de coco também. Comprei glicerina, que já tá até acabando, porque eu já tinha mais tempo que tava aqui. Minha mãe comprou o Bepantol, mas acabou e aqui na minha cidade, gente, tá tudo em falta. E aí ela teve que comprar esse ProBentol aqui, mas ele também é muito bom, deixa o cabelo macio. Essas cápsulas aqui, gente, isso aqui é perfeito, vocês não têm noção. E eu vou estar sempre usando e mostrando pra vocês. Esses dois aqui da Mr. Hair são, assim, um dos primeiros que eu usei no meu cabelo e que, tipo, deu uma... Deu a maior diferença de todos aqui pra mim. Foi esse daqui, que é um kit mais profissional, né? Que eu recebi na Mr. Hair e, tipo, gente, foi perfeito. Esses dois aqui... Esses dois aqui, ó, da Yosev, também, olha... Eu comprei todos focados em queratina, óleo de risco, essas coisas, já que não consegui comprar o óleo e a queratina que eu falei com vocês que eu gosto, né? Comprei também esse daqui da Dove, que são óleos de nutrição com óleo de argão, muito bom. Esse daqui é um anti-quebra também, com mel e óleos, muito bom. Esse daqui também, de óleo de risco, não tá vendo? Comprei todos focados nisso. Esse daqui da Monange também, que a gente já tinha aqui, tá vendo? Com extrato de oliva. Esse daqui da 3CM. Força e reconstrução. Esse daqui também eu comprei de babosa, porque meu cabelo não gosta bastante. E esse daqui da Scala, que vocês pediram pra mim testar. Aí eu pedi a minha mãe pra comprar, ela comprou. E eu vou testar pra vocês. Me pediram muito pra testar esse daqui também, ó. Da Scala de óleo de argão. E a maioria das receitinhas que eu faço é com esse daqui, entendeu? Ou com esse daqui da Salon Line, que é muito boa também. E tipo assim, as outras máscaras mais potentes, como essa, como a da Haskell, que eu mostrei no início do vídeo, Eu costumo usar elas puras mesmo. E faço as misturinhas com a da Scala. Gente, hoje eu vou usar esses dois aqui da Eusebio, ao longo dos sonhos. Que tem que andar de nol de rícino e tudo mais. E vou fazer uma misturinha com o overpantol, a glicerina e alguma máscara, entendeu? E vou usar a cápsula também, que eu sempre uso ela depois das hidratações. Eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa que eu faço desde que eu pintei meu cabelo platinado. E que eu fiquei ruiva. Que é porque o meu cabelo era ressecado demais. E eu, no meu quarto, sentada na minha cama, comecei a pensar. O shampoo, ele tira o resíduo do cabelo. E junto, vai sais minerais, vai um monte de coisa. Vai as impurezas, vai a sujeira. E eu pensei, bom, se vai tanta coisa assim, ele acaba também ressecando um pouquinho o cabelo. Eu não sei se já existe essa técnica. Eu não sei se é certo. E também não vou recomendar vocês a fazerem, se quiserem testar o quê. Mas comigo dá muito certo. E lembrando que o meu cabelo, ele não é um cabelo oleoso também. Se eu ficar uma semana com ele, aí ele começa a ficar oleoso aqui. Que é na parte que a gente deita e abafa, né? Mas o que eu faço? Eu não lavo o cabelo diretamente com o shampoo. Eu primeiro passo um condicionador. Hoje eu vou usar esse aqui de barbosa. Eu coloco o condicionador na minha mão. Tá vendo? E depois eu misturo o shampoo junto com o condicionador. Ó. Pouco. Bem pouco. Misturo os dois. Aqui. E lavo o meu cabelo com ele assim. Porque o meu cabelo tava sentindo demais. Eu senti que ele tava ficando muito ressecado quando eu fazia somente isso. Mesmo depois das hidratações. Depois que eu comecei a fazer isso, ele melhorou assim demais. Melhorou muito mesmo. Aí o que que eu fiz? Conforme o tempo foi passando, eu fui trocando o shampoo pelo condicionador. E eu consegui. Mas, lembrando de novo, que o meu cabelo não é oleoso. Com o tempo, o meu couro cabeludo foi acostumando com isso. E eu troquei. Parei de misturar os dois e comecei a lavar só com o condicionador. E ele, tipo assim, fica maravilhoso. Mas, gente, tem dias que eu sinto falta. Eu vou lá, lavo com o shampoo normal. E isso é porque meu cabelo tava muito, muito agredido. E quando eu fiz isso, mudou completamente. Eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois do brilho. Que ele fica quando eu lavo. Dessa forma e só com o shampoo. Gente, dá muita diferença. Eu não entendo, mas o meu cabelo dá bastante. Gente, lembrando que quando eu fiquei ruiva, isso me ajudou muito. Algumas amigas ruivas que eu tenho, eu até dei a dica porque não esgotou tanto. Porque o condicionador, como ele vai limpando muitos fios, acaba limpando a tonalidade também. Retirando a tinta. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso e ensinei pra elas, elas disseram que sim. O cabelo aí demora muito mais pra desbotar do que quando ela usava com o shampoo. Aí o que eu faço, gente? Eu coloco a toalha meio assim porque eu parei de enrolar ela no cabelo todo. Ela é da hora da aventura. Pra quem não sabe, eu vou mostrar pra vocês depois. Aí eu coloco uma só no cabelo e vou com ele assim, entendeu? Minha mãe me avisou pra eu não deixar aparecer as calcinhas no banheiro. Mas é porque, gente, ela ensinou pra mim e pra minhas duas irmãs que... Pera aí, senão vai aparecer de novo. Que é sempre pra gente lavar nossas calcinhas no banheiro. Porque assim mesmo, quando não tivermos nenhuma lavada, ainda vai ter aquela que você lavou no seu banho. Entendeu? Gente, eu tirei ali, ó, a luz da minha penteadeira porque eu tava gravando um vídeo pro Instagram ontem. E... como eu fiquei muito baixinha, eu tive que colocar na ring light de novo. E eu tenho que tirar da ring light e colocar ali. Aquele ali é o tripé também que bateu no chão e que não presta mais. Mas tudo bem. Agora eu vou fazer uma misturinha aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, essa misturinha que eu vou fazer pra vocês é uma misturinha mais simples, mas ela é muito potente. Vocês vão ver aí. Aqui tá o meu potinho, gente, ó. E eu vou começar a colocar as coisinhas... Gente, eu vou colocar... Duas... Duas, não. Eu vou... Acabar de chifra, linda. Ó, eu vou colocar algumas desse creme aqui, ó. Até eu ver que tá bom. Porque eu costumo colocar com a colherzinha, né? Então, como eu não vou enfiar a colher de metal aqui, essa quantidade que tá ótima. Agora, gente... Opa, quase que quer. Eu acho que eu vou pingar umas cinco gotinhas dessa glicerina aqui. Vou dar três borrifadas dessa queratina aqui. Que, como eu já disse, ela só amasse o cabelo, tá, gente? Gente, de novo eu espirrei a caratina e o negócio não tava filmando. Mas eu borrifei três vezes. Fez... Entendeu? Três vezes. Deixa eu virar a página aqui. Porque minha mãe pinta o cabelo com ela e por isso que tá manchada. Minha mãe pinta o cabelo de preto, entendeu? Agora eu vou colocar o probentol. Tomara que grave agora. Eu coloco um pouquinho assim na tampinha, tá vendo? E coloco tudinho aqui. Agora, gente, eu vim com a máscara mais potente, mais profissional. Que é essa daqui, ó. De reestruturação da Mr. Hair. Tá vendo? Recuperação da elasticidade, força e resistência dos fios. Reposição hidrolipídica. Ela é muito boa pra que... Pra quem... Ui! Teve processo de química no cabelo. E tá igual o meu, bem regaçado. Ela é muito boa. Aí eu coloco, ó. Pega aqui. Opa. Um. Dois. Tá bom pro meu cabelo que tá pequenininho? Isso daqui já é o suficiente. Decidi que vou misturar também. Opa. É, tá certo. Um pouquinho dessa cápsula aqui. Que sobrou da outra vez que eu fiz. Que ela rende bastante, gente. Ela tem aquele efeitozinho de T de aranha, entendeu? E eu vou colocar ela aqui. A misturinha já tá aqui, gente, ó. Eu passei essa máscara aqui. Duvido vocês acertarem se eu passei muito. Olha isso aqui. Tá dando nem pra mexer. Tá, então vamos lá. Vai ser aqui, gente, ó. A gente fica assim mesmo, parecendo um filhado de urubu. Mas depois a gente coloca um... Mas depois a gente tira e fica bonitinho. Aí eu vou colocar uma sacola. E depois eu vou secar ele e mostrar pra vocês como que ficou. E como que eu finalizo ele também. Gente, acabei de enxaguar ele ali. Pra quem não sabe, meu cabelo é ondulado. Eu não costumo usar ele sem secar. Com o secador mesmo e finalizar com o escovo. Porque com o corte químico ele deu muito mais volume pra cima. Então fica parecendo uma sombrinha. Fica assim em cima. E aqui fica bastante ralinho, entendeu? Quando eu seco ele fica melhor. E quando eu ondul ele e faço cachos. Aí ele também disfarça um pouco. Agora pra secar, eu sempre uso esse protetor térmico. Que é um repositor de moléculas. É um vinagre capilar. Fluido Selante. É uma marca parceira nossa lá do Instagram. Muito bom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu pego aqui. E... Espirro. No cabelo todinho. E depois eu seco ele. Vocês não vão me ver penteando meu cabelo. Porque desde que eu fiquei loura. Eu não pentei meu cabelo. Eu só desembaraço ele com os dedos mesmo. E mesmo assim, assim, na hora de secar. Eu não desembaraço ele. Porque ele tava quebrando... Tava quebrando não. Até quando ele ainda tava forte. Ele embolava demais. E fazia com que os fios eles quebrassem. Então... A partir daquele momento. Eu nunca mais usei pente pra desembaraçar o cabelo. Eu seco ele de acordo com o que eu vou secando. Tchau. 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 Tchau.